Atacou o que está lá, jovem, vim, 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 vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, 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 vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, 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 vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, 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 vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, vim, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, vim, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim. Atacou o que está lá, jovem, vim. Amém. 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 Amém.